A nossa reflexão de hoje tem como tema a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Eu já tratei aqui deste tema, mas as perguntas são feitas e a gente amplia aqui a discussão. Em Marcos capítulo 3, versículo 30, Jesus declara Todo pecado será perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O que aconteceu? Os escribas, aquelas autoridades judaicas, foram até Jesus. Sempre eles procuravam Jesus, apertavam Jesus, inquiriam Jesus. E quando eles viram Jesus fazendo aqui milagres, eles declararam que os milagres, as curas que Jesus fazia, era por intermédio de Beuzebú maioral dos demônios. Havia uma compreensão na mente daquelas autoridades judaicas, que algumas enfermidades, debilidades do corpo humano, por exemplo, o servo de nascença, o mudo, eram maldições colocadas e só o Messias poderia então tirar. Deus que colocou estas maldições, até então um servo de nascença, não tinha sido curado. E se alguém o fizesse, tinha de ser só por intermédio, ou só o Messias poderia fazê-lo. Aí eles não aceitaram o Messias. Eles negaram que Jesus Cristo era o Messias e diziam que o milagre que Jesus fez foi pelo poder de Beuzebú. E isso eu quero chamar a atenção, queridos e queridas. Porque nós temos visto alguns líderes, principalmente aqueles líderes, pastores tradicionais, conservadores, que estudam, sim, esmeram, aprofundam na teologia, mas estão correndo o mesmo risco daquelas autoridades, de atribuírem milagres, curas, aquilo que acontece em algumas comunidades neopentecostais, pentecostais carismáticas, como algo do poder da mente, hipnose, de satanás. Então é um perigo muito grande. Tem alguns líderes, pastores, que eles estudam tanto teologia e eles fazem, parece uma bolha. São os profundos, os conhecedores da teologia. E eles que vão ditar o que deve acontecer e o que não deve acontecer. E se acham protegidos, como aqueles escribas, aquelas autoridades, que viviam dentro de uma bolha de um conhecimento da Torá, dos preceitos de Deus, mas eles achavam que tinham pedigree para julgar tudo e definiu o que era sagrado, o que não era sagrado. E isso que aconteceu aqui. Eles estavam rejeitando o Messias. Rejeitar que o que Jesus estava fazendo, aquelas curas, era pelo poder de Beuzebub. O primeiro que eles não estavam aceitando a identidade do Messias, aquele que foi enviado por Deus e ali estava, na realidade, executando o ministério debaixo da unção do Espírito Santo. Outra coisa é que eles estavam atribuindo que aquilo era uma obra de satanás, do demônio. Isso é perigoso, gente. Uma das obras do Espírito Santo é exatamente fazer curas, milagres. Nós pedimos a Deus em nome de Jesus e quem executa a cura para a glória da trindade é o Espírito Santo de Deus. Então eles estavam rejeitando o Messias e esta é a blasfêmia. A rejeição de Jesus Cristo como Cristo, como enviado de Deus. Ao fazer isso, está rejeitando a identidade daquele que veio, o Messias de Deus. E isso é blasfêmia. Mas também rejeitando a obra do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que distribui os dons espirituais no corpo de Cristo como lhe apraz. É agora, é verdade? O apóstolo João, em 1 João, nos fala para que tenhamos cuidados e nós precisamos de julgar os Espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos Espíritos têm surgido e espalhado pelo mundo. É certo fazer isso, ter cuidado. Há muita mentira, há muito engordo, há muita falsa profecia, revelação. Sim, há muita esculhambação, eu diria, em algumas comunidades. Mas o problema é que alguns ficam dentro das suas bolhas, julgando e não crendo que o Deus é o mesmo que faz curas, milagres, nos dias de hoje e quem executa para a glória da trindade, e quando nós pedimos em nome de Jesus, e se for para a glória da vontade dele, é o Espírito Santo de Deus. Blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar o Cristo. Aí não tem salvação, aí não tem perdão. É também ser obstinado, dizendo que a obra do Espírito Santo, aquilo que acontece e que Deus faz no mundo, em comunidades, Deus faz. O Espírito faz, é do diabo. Tenhamos cuidado, irmãos. Vamos averiguar, vamos ser como belianos, vamos ter muita sensibilidade e pedir a Deus para que o Espírito Santo Deus nos guie, nos direcione, para que não caiamos no erro. Tudo bem. Mas tenho que ter cuidado também, meu querido pastor, para você não ficar aí fechado numa bolha, achando que você tem todo o conhecimento teológico, e enquanto isso, Deus está à procura de corações quebrantados, Espírito compungido, gente que o busca na singileza do coração. Olha, jamais um crente regenerado, nova criação de Deus, vai blasfemar contra o Espírito Santo. Sabe por quê? Quem habita no crente regenerado é o Espírito Santo. E quem guia o crente é o Espírito Santo. Então não fique preocupado. Pastor, eu desviei, eu falei algumas coisas contra Deus. Será que Deus está magoado comigo? Será que Deus me rejeitou? Não, meu irmão. Significa que você é de Deus e você pecou como outro pecado qualquer. E você não rejeita a Cristo. E você, na verdade, não tem sido obstinado contra a obra do Espírito Santo de Deus. Olha, a obra do Espírito Santo de Deus é maravilhosa. O Espírito Santo de Deus, Ele é Deus. Ele é eterno. Ele é a verdade. É Ele que nos guia. O Espírito Santo de Deus tem a mesma substância, coexiste. Pai, Filho e Espírito tem a mesma essência. Nós cremos no Deus trino. Somos monoteístas porque cremos não só Deus, mas também trinitários. Porque nós sabemos que existe um Deus que Ele se divide em três pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus te abençoe e que nós estejamos abertos para a obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Até mais.